Good evening everybody, how are you? Eu sou Vinicius Frederic, sou professor de inglês, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos continuar a série 30 dias, 30 cidades e hoje vamos falar de Quebec, capital de Quebec. É a Quebec ou Quebec, o Quebec é o estado e a Quebec é a cidade. Quebec é a capital da província, a única província que fala francês, é a única província monolíngue francês, que é Quebec. Lá acho que 7%, se eu não me engano, eu vi, 7% só falam inglês, então não é... Se você fala inglês e vai para Quebec você vai sofrer um pouco. Na verdade eles até entendem, só que eles não gostam muito, é uma questão cultural, eles lutaram para manter a própria língua. É meio que honra falar em francês com eles, entendeu? Mas é muito gostoso, é uma cidade que te recebe muito bem, tem um centro histórico maravilhoso. A gente ficou só uma tarde, a gente fez 3 passeios basicamente. A gente foi para o topo do prédio mais alto, onde dá para você ver Quebec toda e ver como Quebec é lindo. A gente foi no centro, que tem um hotel maravilhoso e tem o centro para você fazer as compras, comprar a camiseta. Fui para Quebec, lembrei de você. E a gente foi também para um pub tomar uma cerveja. Quebec é uma cidade que... O lema de Quebec, da província de Quebec, é Gémestuvian, que é Eu Me Lembro. Então, Quebec é uma cidade que não esqueceu de sua história. Na verdade, a relação francófona-anglófona no Canadá não é uma relação das mais belas do mundo. Na verdade, Quebec já tentou sair do Canadá duas vezes e a segunda perdeu por 49,5% dos óbitos. Então, assim, eles lutaram muito para manter a própria identidade. Eles lutam muito para se manter francófanos e somos descendentes dos franceses e não dos ingleses. Tem canhão, tem traços de guerra lá. Antigas, lógico. Mas, assim, a gente foi, por exemplo, numa coisa que é engraçada, que eles construíram um muro para se proteger dos ingleses. E falaram assim, cara, um muro para se proteger dos ingleses? Você imagina um muro, né? A gente foi nesse muro e, tipo, eu sou maior que o muro. Ou eles deram tudo nanico ou esse muro foi quebrado. Eles se identificam mais quebecoados do que canadenses. Antes de serem canadenses, eles são quebecoados. Eu acho que é para você ver o outro lado. Quem conhece Toronto, quem conhece Vancouver e não conhece Quebec, não conhece o outro lado. Porque você vai para Toronto, você se sente nos Estados Unidos. Agora, você vai para Quebec, você realmente não se sente nos Estados Unidos. Não se sente mais na França do que nos Estados Unidos. Porque é outra cultura, é outro jeito de se portar, é outra educação. É tudo o outro. É tudo o outro. That's it for today. Thank you. See ya.